Mano, tem muita coisa que cê só vai ver se me seguir nas redes sociais Arroba 7mz, underline Pedro Alves Ele fez um pedido, amor, KD Cup, seu maior inimigo Só você poderá proteger meu filho, não deixe que ele também tenha esse destino Eu não sigo regras, minha chama a arte, brindamos o saque selando essa união Escolhemos o caminho da liberdade, além de piratas nós somos irmãos O sonho das nossas vidas, o destino interrompeu Eu recebi a notícia, o salvo morreu No fim, meu irmão, tenho que navegar Vou partir pra uma missão, mas vou te esperar no mar Alguém chama do Shanks, eu preciso encontrar Tenho mar de vida com ele, mas prometo voltar Joguei no mar, já tá velejando Já naufraguei, no merda doceano Lá encontrei a fruta do demônio Meu corpo coberto por fogo Eu preciso seguir meu sonho Encher meu navio de tesouro Eu sou o capitão Meu trabalho é guiar meu banho Antes de navegar E me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mas eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso no rosto Serei lembrado pelo mundo todo Esse dos punhos de fogo As ondas vão quebrando, o bando aumentando Esse é o dilema das tripulações Em apenas um ano, o bando navegando De recompensa nós ganhamos mais de cem milhões Ir atrás do pirata mais forte Eu vou Escolhido o filho das chamas Eu sou Achava que matar você mais forte eu ficaria Mas percebi que aqui eu encontrei minha família Eu não sou filho de Gold Roger, não esqueça mais Devo tudo ao baba branca, o meu verdadeiro pai Vou atrás do baba negra e o matarei E depois que eu matá-lo vou tornar meu pai no ré Luz contra as trevas Poder flamejante Criou um sol na terra Não foi o bastante Capturado e algemado eu só pude olhar Meus amigos morreram tentando me salvar Os piratas se uniram contra a marinha Uma guerra que não fez só existir uma saída Eu jamais vou deixar alguém tocar na minha família No fim vou morrer pra salvar sua vida Mesmo com sangue de demônio correndo em minhas veias Se vocês quiseram me aceitar Obrigado por me chamar Antes de navegar e me tornar um grande pirata Pro meu irmão fiz uma promessa De que jamais eu morreria Mais eu faria de novo Eu vou partir com o sorriso do rosto Serei lembrado pelo mundo todo Ei sei dos bonhos de fogo Sete minutos Merdi Hits